Música Sejam bem-vindos ao Estatística com R. No vídeo de hoje, iremos aprender a manipular dados no R-Commander. Vamos começar usando o comando require para chamar o pacote. Ele abrirá em uma janela fora do R-Studio. Nós iremos utilizar a mesma base de dados que criamos no vídeo sobre criação e importação de dados. Para isto, vamos em Dados – Carregar Conjunto de Dados. Vale lembrar que estamos utilizando as informações do livro Estatística Básica, dos autores Bussab e Morettin. Agora que temos um conjunto de dados ativo, podemos trabalhar nele. Para converter uma variável numérica para um fator, vamos seguir os seguintes passos. Dados – Modificação de variáveis no conjunto de dados – Converter uma variável numérica para um fator. Vamos selecionar a variável casado e renomear como casado underline. Em seguida, iremos determinar que a variável numérica 0 passará a ser solteiro e 1 para casado. Iremos fazer o mesmo para a instrução. Neste caso, as variáveis numéricas ficam desta forma – 0 fundamental, 1 médio e 2 superior. Também podemos agrupar as variáveis numéricas, como, por exemplo, a variável renda. Basta ir em Dados – Modificação de variáveis no conjunto de dados – Agrupar em classes uma variável numérica. Vamos colocar as opções – Intervalos e classes da mesma largura. O número de classes será 6. Se quisermos recodificar as variáveis, faremos o mesmo processo. Porém, agora vamos clicar em Recodificar variáveis. Após selecionar Renda, determinamos as definições para a recodificação. Digitaremos os níveis que queremos para o nosso conjunto de dados. Por último, temos a função Reordenar níveis dos fatores, que irá colocar os dados na ordem desejada. Escolhemos a variável Instrução, mas mantivemos a ordem para que nos próximos vídeos possamos utilizá-la na criação de gráficos. Pode-se observar que o RStudio gerou informações fornecidas pelo pacote. Também podemos ver que o RCommander gerou um Script e um RMarkdown. Ao sair, salve as alterações feitas ao longo do trabalho. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Caso ainda não seja inscrito no canal, aproveite e inscreva-se. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri